Assim, o boy da festa aí, ó, ninguém é feijinho Eu sei, rapaz, eu sei o que é que eu tô falando Ô, tem, tem, ô, grita Tá aí, ó, pega o meu celular aí Você fez o que eu baixei? Oração e tudo, tá aí, ó Não é ouvir isso não, cara Faz isso, cara Ô, tá aqui, ó, tem aí, tchau Tem, né, ó O que é que ele consegue? O que é que ele consegue? Ô, é tão ouvido? É, não é, não é Bate, anda, é, ô